Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana de aula. Hoje nós estamos aqui na Vila Olímpica de Caxias, uma que está sendo reformada, as obras estão terminando essa semana. Estou aqui do lado do professor Douglas. Então, iniciamos com o uso das máscaras, mas durante a aula prática nós vamos tirar. Todos nós já fomos testados, não temos o Covid, não temos o perigo do vírus. Mas é importante vocês lembrarem, eu estou em uma área externa e estou usando a máscara juntamente com o professor. Ok? Vamos tirar aqui, pegando pela haste. Vou colocar no bolso, depois vou utilizar uma outra máscara. Essa aqui eu já não vou usar mais. Ok? Sempre que utilizar, você dobra e põe para o enxaque para depois reutilizar a máscara. Então, o que eu estava falando com o professor Douglas. Douglas foi meu aluno, foi meu atleta de handball, um excelente jogador, que domina todos os fundamentos e ele vai nos ajudar na aula de hoje. Nós vamos falar sobre drible. O que é o drible? É o manejo da bola. Através do drible, você pode permanecer quanto tempo você quiser de posse de bola. Sempre dribrando de cima para baixo. Vamos lá, Douglas? Demonstra aí para os nossos alunos. Batendo a bola, empurrando a bola, pressionando a bola. Sempre de cima para baixo. A mão espalmada. É importante nós termos a conscientização que não é o drible do basquete, que é esse drible de condução. Esse drible de condução não é permitido no handball. O handball é sempre empurrando a bola de cima para baixo. Trabalhar um deslocamentozinho. O professor vai fazer para a gente. Vamos lá. Vindo e voltando. Eu vou ficar lá na outra extremidade. O professor vai deixar a bola comigo. Vou lá levar a bola para ele e ele vai retornar para você. Continuo batendo a bola, olhando para frente. Usa o braço para frente para proteger a bola. Isso é muito importante. Vou passar a bola para o professor, para o colega, para continuar o trabalho. Ele vai contornar aqui por trás. Vai voltar. Sempre a gente fazendo variações de trabalho de drible. Vamos ver bastante educativo a partir de hoje. Vamos, 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 vamos. Douglas Damião, meu grande atleta. Me deu muitos títulos, hein? Ganhei muitos jogos de tantos, professor Douglas. Então, moçada, a gente pode também trabalhar com outras variações aqui de controle de bola. Aqui por baixo, batendo. Pega de novo. Dribla. Aqui bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem curtinho, bem curtinho, bem curtinho. Vem subindo, vem subindo. Bola na linha da cintura. Sobe, troca de mão. Vai lá embaixo. Dribla, dribla. Bem baixinho, bem baixinho, bem curtinho. Volta, sobe. Subindo. Vai com a mão direita. Vão direita. Volta com a esquerda. Olhando pra frente. Protege a bola com o braço. Olhando pra frente. O professor agora vai ajudar. De frente e de costas agora. De frente e de costas agora. Vamos que vamos. Sempre olhando pra frente. Aí trocou com o colega. O colega vai fazendo o trabalho agora. Vai de cheiro. Voltou de fora. Deixou a bola pro colega. De novo. Mudando de direção. Direita, esquerda. Trocou de direção. Voltou. De frente. O colega tentando interceptar a bola. Você protege. Você sempre protegendo a bola. Trocou de mão. Protege a bola. Vai pro ataque. Nós chamamos de um contra um. Sempre tribunando. Vamos lá, professor. Vou tentar tirar a bola. Tá? Fazendo a base. Perna de apoio. Perna esquerda. Perna direita. Troquei. Em relação ao braço. Troquei. Tentando roubar a bola. O professor tá velho. O professor tá gordinho. Você vai conseguir tomar essa bola. Isso. É isso aí, pessoal. Então, galera. São alguns educativos de drible. Que nós podemos utilizar nas nossas aulas. Na próxima semana. Nós veremos outros educativos. Possivelmente. O professor tá cansado. Respirar um pouquinho. Nós vamos ver outros educativos. Mais uma vez mostrar pra vocês. A nova Vila Olímpica de Duque de Caxias. Vai ser inaugurada essa semana. Espero que vocês possam ter oportunidade de conhecê-la futuramente. Tá? Um abraço pra todos. Até a próxima semana. Fiquem com Deus e se cuidem. Fiquem com Deus e se cuidem. E aí